O Direito Unido Pessoal, que é um partido que a gente já vem trabalhando junto desde o instante passado, em São Paulo a gente trabalhou junto, né? E a gente está tentando construir, junto com o pessoal, junto com o PCP, com o PCV, um movimento de esquerda aqui na cidade de Oricuri, que vai contra esses dois grupos que já temos conversado com a nossa cidade. Eu tenho certeza que todos os que estão aqui não estão transformados com a governança política que existe em nossa cidade. E eu tenho certeza que todos que estão aqui não acreditam que esses dois grupos possam fazer alguma coisa de renovação pela nossa cidade. Por isso, eu conclamo a todos vocês, do pessoal, do PCP, do PCPB, que nós se unamos para formar um movimento político e fazer uma política diferente da que aí está. Eu sei que as dificuldades são grandes, as dificuldades são enormes. Eu enfrentei uma política sem dinheiro, eu enfrentei uma boa política sem simpatia dos políticos dominantes, e eu sei quanto é difícil. E eu sei a dificuldade que vocês enfrentam para manter o PSOL fora desses dois grupos, ou pelo menos distante desses dois grupos. E é nessa solidariedade que eu estou aqui, porque eu acredito que o PSOL também tem a mesma dúvida que eu. que nós fazemos uma cidade melhor. Então, essas são as minhas palavras, e que nós possamos reclamar sobre isso, e fazermos uma nova política em uma vida política.